Você já se perguntou se é possível os pais ou responsáveis participarem da tomada de decisões que ocorrem na escola pública? Mais que pegar ou levar seus filhos para a escola, você já pensou em integrar o Conselho Escolar? E você sabe o que é o Conselho Escolar? Com sua criação prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 96, o Conselho Escolar é um órgão colegiado que tem por objetivo atuar na gestão da escola visando a melhoria da qualidade da educação pública e é formada pelos representantes eleitos de toda a comunidade escolar. Pais, alunos, professores e funcionários escolhem dois representantes cada, de tal forma que o Conselho Escolar tem em sua formação 50% de membros da comunidade atendida ou externa, pais, alunos, responsáveis e representantes do bairro, como o presidente da Associação de Moradores, por exemplo, e 50% de membros de pessoas que trabalham na escola ou comunidade local, diretor, pedagogo, professores e funcionários. Estes representantes são organizados em grupos denominados segmentos. Por exemplo, o segmento dos professores é formado por um professor titular e um suplente. O segmento dos pais ou responsáveis é formado também por um titular e um suplente. E assim em diante, até formarmos um conselho paritário entre as pessoas que são atendidas pela escola e as pessoas que trabalham nela, tendo assim um número de conselheiros de acordo com o número de alunos atendidos e uma divisão igualitária de poder dentro do Conselho Escolar. Esses conselheiros possuem inúmeras atribuições na escola e o foco principal é contribuir para a melhoria da qualidade da educação, razão da existência de qualquer escola. Para isso, o Conselho Escolar possui as funções deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. A função consultiva acontece quando o Conselho Escolar emite uma opinião sobre determinado assunto da escola. Por exemplo, diante de problemas estruturais, quais consertos são prioritários para serem realizados? Quais equipamentos pedagógicos precisam ser adquiridos para melhorar a qualidade do ensino? A função deliberativa é muito semelhante à consultiva, porém, ela possui efetividade de implementação, sendo uma decisão do Conselho Escolar que deve ser respeitada e seguida por todos após amplo debate. Como função mobilizadora, entende-se a capacidade do Conselho Escolar em mobilizar os seus segmentos para que eles se envolvam nos mais diversos assuntos da escola. Já a função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira. E na função avaliativa, o Conselho Escolar deverá acompanhar os resultados pedagógicos alcançados pela escola nas avaliações externas e internas, objetivando identificar os problemas e debater sobre as principais ações que deverão ser tomadas para a melhoria dos resultados. É importante lembrar que pais ou responsáveis precisam saber quem os representa no Conselho Escolar, para que possam acompanhar as discussões que são realizadas nas reuniões e que a cada dois anos, esses representantes podem ser substituídos, sendo que qualquer integrante da comunidade escolar poderá se candidatar no seu segmento. Por fim, o documento oficial que normatiza o funcionamento do Conselho Escolar desde os mandatos até a forma como deve ocorrer o processo de escolha dos seus membros é o seu estatuto. E a participação de toda a comunidade é um dos mecanismos mais importantes de uma gestão democrática que se efetiva em um trabalho coletivo, onde as decisões não estejam centralizadas numa pessoa e passe a ser do Conselho Escolar. Assim, o Conselho contribui para que a escola pública torne-se mais acessível à comunidade, pois esta é a principal beneficiada pela melhoria da qualidade da educação.